Presente no Distrito Federal há mais de 12 anos, o Grupo Para Ouvir tem um propósito claro. Trabalhar na prevenção e reabilitação auditiva de excelência, através de um atendimento exclusivo, soluções de última geração e profissionais altamente especializados. Tudo para proporcionar aos nossos pacientes a melhor experiência auditiva. Já somos 7 lojas no Distrito Federal. Para ouvir aparelhos auditivos, juntos mudamos vidas. Legenda Adriana Zanotto